Hihihihihihi ... Quando Vuitton Existe cosmopolite Fod Celt!! A Lacimular O PS4 A sua A sua veio ultima que depois ele Ai, 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 cheira, cabelo patro, tadinha, batida, eu tá no baile, deixa eu te sentar pra ver, porra Ai, ai, chega, tenta, pois, vamos, eu tá no baile, deixa eu te sentar pra tudo Eu já tô no beijito, aquele pirica, hoje eu vou balançar Tá no baile, deixa eu te sentar pra ver, porra Ai, ai, chega, ai, fala, deixa eu te sentar pra ver Vamos dar o guardão do fita, mano, só o lançamento Vamos assim, vamos assim, eu quero o putarismo Eu já tô no baile, deixa eu te sentar pra ver, porra Ai, ai, cheira, cabelo patro, tadinha, batida, eu tá no baile, deixa eu te sentar pra ver, porra Ai, ai, chega, tenta, pois, vamos, eu tô no baile, deixa eu te sentar pra tudo Eu já tô no beijito, aquele pirica, hoje eu vou balançar Tá no baile, deixa eu te sentar pra ver, porra Ai, ai, chega, ai, ai, chega, sai, 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 sai